Olha, agora está chamando a atenção Esta notícia publicada no Jornal Regional Processos contra a ex-prefeita Dalila São arquivados pelo Ministério Público Daqui a pouco este detalhe aqui no nosso programa também O nosso giro total está começando Vou tomar um café jesuítas Ah, chegou para mim também um jesuitense Está aqui, olha, tá? E eu volto na sequência aqui na televisão Desejando a todo mundo uma ótima tarde E uma abençoada semana Olá, boa tarde Hoje é terça-feira Está no ar a partir de agora aqui na televisão A edição do nosso giro total E hoje o programa tem muita coisa que vai ao ar Você não pode perder Olha, gente, processos da ex-prefeita Dalila José de Melo De Assis Chateaubriand Olha, eles não existem mais Estavam na justiça E daqui a pouco eu trago um relatório completo Para você aqui no programa A história do café jesuítas na televisão Vamos contar aqui hoje para você Assalto a banco No município de Palutina Até inclusive o capitão Gelleri Estará falando aqui no nosso programa Você não pode perder este material completo Com vídeos, relatório aí do capitão A informação com o repórter Ademir Ribeiro também Nós temos um atropelamento Na noite de domingo No município de Assis Chateaubriand Daqui a pouco detalhes para vocês Com vídeos aqui no nosso programa também Venezuelanos chegaram A cidade de Goiuerê Nós temos também um capotamento Entre Assis e Toledo Destaque no nosso programa no dia de hoje também O ex-vereador Cardoso Fala no giro total Você não pode perder também Obras no bairro e festa na comunidade O ex-vereador Donizete da Pavuna É destaque no programa Com o seu projeto social Futebol na sua região E a doutora Graciela Lopes também É claro, o nosso programa Vai apresentar a você O trabalho do Lar Batista Bíblico Em Assis Chateaubriand E muito mais Porque estamos no ar A partir de agora O trabalho do Lar Batista Bíblico É claro, 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 o trabalho do Lar Batista Bíblico Cidadão de bem, cidadão que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Já quero começar o programa na tarde de hoje falando sobre um importante alerta e dando esse alerta para você, cidadão aqui da nossa região, somente no município de Maripá, na tarde da última segunda-feira, foram três situações como essas e a gente tem que colocar aqui no programa. Olha, três situações relacionadas àqueles casos de sequestro, aqueles casos de sequestro por telefone. O elemento preso em um presídio em qualquer parte do Brasil, liga no seu telefone, dizendo que o seu filho ou a sua mãe ou o seu neto ou a sua esposa ou o seu marido foi sequestrado, aí eles colocam um vídeo para que o cidadão ouça e aí o cidadão, é claro, comovido, desesperado, ele deposita um certo valor na conta dos elementos para que eles façam a soltura aí do seu familiar. Somente em Maripá, na tarde da última segunda-feira, foram três casos registrados, tá? Mas nós temos outros tantos casos registrados aqui em Assis-Chateaubriand, aqui no município de Palotina, aqui na nossa região. Então prestem muita atenção e tomem muito cuidado com relação a isso. Deixa eu mostrar aqui o café jesuítas, o verdadeiro café caseiro, porque hoje eu vou contar a história com a nossa reportagem com José Roberto Soares, do Café Jesuítas, aqui na TV, em canal aberto. Coloca a reportagem no ar. Hoje vamos falar de uma bebida que todo brasileiro gosta, que é o café. E nós estamos aqui com o Cláudio, o Cláudio que é proprietário do Café Jesuítas, o Café Jesuítas que é nosso parceiro aqui no Giro Total, que vai falar um pouquinho da história do café jesuíta, que se confunde até com a história da cidade de jesuítas. E nós viemos aqui onde tudo começa, né Cláudio? Exatamente. Como você colocou, o café, não só para os brasileiros, mas mundialmente, fora a água, é a bebida mais consumida no mundo. E aqui, né, aqui é onde começa tudo, onde começa a produção, aqui o homem do campo que leva, planta os grãos para você depois produzir ele. Exatamente. Aqui é onde se dá o início do próprio Café Jesuítas também. Aqui estamos diante de uma lavoura de café da qual até é muito bonita, dentro daqui do nosso município de jesuítas. Então, aqui se dá o início. Aqui é feita a coleta, a colheita do café, do grão. É aquele que vai para o processo depois de torração. E Cláudio, sem falar que, né, claro que além de ser um café de excelente qualidade, ele ajuda também o município, né, porque é trabalho, é renda para o agricultor. Então, exatamente, são famílias que dependem disso, dessa produção, realmente traz uma renda muito boa para dentro do município. E o Café Jesuíta sempre prezando pela qualidade dos grãos também, né, Cláudio? Sim, a gente procura a qualidade melhor para a bebida do Café Jesuíta. Bebida, grãos selecionados, não digo que não saia grãos com defeitos, mas depois disso é selecionado para a gente apurar uma bebida perfeita para o Café Jesuíta. E o ET está mostrando aqui para nós, ele vai mostrar que tem, está começando agora a dar a florzinha, vai começar a florida, que um dia vai estar tudo branquinho, vai estar bonita essa roça aqui, onde nós estamos hoje, nessa plantação de café. E tudo começa aqui. Então, para você que chega em casa, que você que bebe o Café Jesuíta, então, começa aqui, começa com o homem do campo plantando, qualidade, sempre selecionando os melhores grãos para você ter a melhor qualidade do teu café, que é o Café Jesuíta. Música 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 Cláudio, aqui é o segundo passo, a segunda etapa do café, depois que ele sai da lavoura, ele vem para cá, depois de seco, o agricultor seca ele, aquele sistema de secagem, ainda continua o mesmo de todos os tempos, em cima do piso, com rodo, ele vem para cá para ser descascado. Exatamente. Aqui seria o segundo, aqui seria o segundo processo do café. Primeiro é a colheita, depois da secagem, os terreirões, e aqui vem para o beneficiamento, então aqui está sendo beneficiado, descascado, o café em coco, que vai ser torrado para a qualidade do café jesuíta. Aí depois que ele sai daqui, ele vai ser descascado, ele é ensacado, ele vem para a torradeira. Exatamente. Nesse outro processo ali, vem para esse aqui, que é a parte de torração. É aqui que é feita a torração dos grãos do café jesuíta. Saindo daqui, ele vai torrado, dele vai ser para ser moído e embalado. Exato. Nessa parte aqui, vai para o processo de emboagem e empacotamento, que seria depois dessa sequência aqui. E o bom disso tudo que a gente está vendo aqui, Cláudio, é que não se perdeu ainda o café jesuíta, de repente, é por isso que ele é bom, porque ele é natural, é como se fizesse antigamente, aquele café do vô, da avó. Nós consideramos a nossa qualidade realmente um café caseiro, certo? Devido a esse sistema. Desde o acompanhamento de colheita, secagem, depois beneficiamento, em seguida, torração, né? Então, para o nosso amigo, o consumidor do café jesuíta, a gente quer deixar bem claro a transparência que é. Está aqui as nossas unidades de beneficiamento, de torragem, de imoagem, não tem segredo. Alguém, quando quiser vir fazer uma visita, as portas estão abertas. Cláudio, aqui é a próxima etapa, nós saímos de lá, onde o café é torrado, aí a próxima etapa é aqui, onde ele é moído. Exato. Esta é a próxima etapa. Aqui é o processo de moagem. Aqui estão os moinhos, certo? Onde é moído o café que vimos desde o início, colheita, secagem, beneficiamento lá na outra unidade, torração na outra unidade, e aqui é a moagem. Essa outra unidade nossa aqui, que vai se estendendo a produção, o sistema de industrialização. Então, aqui fica o processo de moagem. Ele moeu, ele sai daqui, né? Ele vai sair daqui moído, e ele vem para cá, ele já sai para essa outra máquina e vai direto para lá. Isso, aí já vai para a linha de empacotamento e enfardamento. É tudo processo, não tem nada de processo... Aqui é tudo, tudo, ele é automatizado, né, Cláudio? É automatizado, mas sim, ainda depende de uma partezinha manual. Então, como eu vinha explicando, é a sala, aqui está a sala de empacotamento do café jesuítas, e do nosso também café jesuítense. É o café jesuítense, o filme aqui é esse aqui, esse aqui é o café jesuítense, nós vimos o Macedo mostrando o café jesuítas, esse aqui é um outro produto do café jesuítas. Cláudio, vamos explicar para nós aqui, a diferença dos dois cafés, nós temos três na realidade, são três os produtos, né? São o jesuítense, o jesuíta, e o jesuítense. Então, vamos falar agora, a diferença de qualidade, porque café é gosto, né? Tem costa mais forte, mais fraco. Exato. É que onde a gente produz, a gente empacota as duas linhas nossas. O café jesuítense, e o café jesuítas, pacote almofada, e pacote avaco. A diferença de ambos é assim, o café jesuítense, é um café preparado para aqueles que gostam de usar menos açúcar, certo? Então, é um café que comporta menos açúcar. E o café jesuíta, que é um café mais forte, extra forte mesmo, entendeu? Então, há quem opta, de repente até opta pelo café jesuítense, por ser um café para usar menos açúcar. E aqueles que gostam de um café extra forte, que é o café jesuíta. Já estamos dentro dos 23 anos de quando nós começamos a produzir o café jesuítas. Escolhemos esse nome devido ao nosso lugar. jesuítas e região. Sempre foi famoso com as lavouras, o plantio, a plantação de café. E demos início e escolhemos essa marca, café jesuítas, em consideração ao nosso lugar, realmente. E traz boas lembranças, 22, 23 anos. Exato. Ainda é uma região cafieira, mas há muitos anos atrás persistia muito mais ainda. Por isso que jesuíta foi ficando realmente famoso devido ao ciclo do café. E você passou por momentos difíceis aqui, não é, Cláudio? Porque eu lembro que o Cláudio faz parte da minha família e pegou fogo. Você passou por momentos difíceis também na vida, não é, Cláudio? Sim, demos início na torração do café, na nossa pequena indústria, nos anos de 96. E realmente, no ano de 2002, tivemos um acidente, um sinistro aqui, um incêndio. E realmente, na época, era tudo, funcionava tudo aqui nessas dependências. Tanto beneficiamento, como torração, moagem, era tudo aqui. E tivemos uma grande perca na época, mas depois, graças a Deus, nosso produto vinha sendo já bem aceito e demos continuidade aos nossos amigos consumidores que preferem o café jesuíta. A gente tem muito a agradecer a eles, a Deus, em primeiro lugar, e a esses amigos consumidores. Vamos agora ao nosso apoio cultural e eu volto já aqui na televisão. Lembrando sempre que o consórcio não tem aquela de inadimplência se você está com o nome sujo ou não, enquanto você estiver pagando ele, não tem problema. Exatamente. O consórcio, para você fazer o consórcio, não tem problema nenhum se você tem restrição no seu CPF ou não. O problema depois é quando você é contemplado. Na contemplação, você tem que estar com o seu nome regularizado. Às vezes, a pessoa tem interesse em investir um dinheiro, está com o dinheiro parado, ah, eu vou investir, eu quero trocar de carro daqui dois, três anos. E está com o nome sujo, não tem problema, pode fazer o seu consórcio, vai pagando, deixa para ser contemplado somente no sorteio. Sendo contemplado, aí você pode deixar essa carta parada, regularizar o seu CPF e depois você fazer a aquisição da sua moto, do seu carro ou até mesmo da sua casa nova. Eu ia falar isso agora a respeito do consórcio de imóveis. É o consórcio de imóveis que para quem está precisando é uma grande ajuda. Exatamente. E não serve somente para a aquisição do imóvel. Às vezes, você quer fazer uma reforma, às vezes, você quer comprar um terreno ou está pensando em comprar uma chacra. Então, o consórcio de imóveis, ele disponibiliza todas essas opções para você e você pode estar também fazendo aquela reforma na sua casa, quer construir um sobrado, quer construir uma edícula. O consórcio de imóveis, ele está aí para atender esse tipo de serviço. Música Vamos falar de saúde hoje? Vamos falar de PIV. PIV é mais saúde. Quem está comigo aqui é o Luiz Antônio. Boa tarde, Luiz Antônio. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, você de casa, que está vendo nós nesse momento, né? Falar da PIV hoje é a coisa mais maravilhosa que tem, meu amigo. É, a PIV é mais saúde. E mais saúde, você sabe, você só encontra com a PIV. Vamos começar, Luiz Antônio, falando para o pessoal de casa. Certo. O que é o PIV? O que é o PIV? Porque tem muita gente na rua que eu encontro agora falando, Zé, explica direito o que é o PIV. Então, Zé Roberto, o PIV seria uma placa com imãs e com infravermelhos que nós vamos colocar diretamente na caixa d'água para poder eliminar todos os radicais livres da água. Eliminando isso aí vai dar uma água bem pura e ocalina, aquela que nós precisamos para o nosso organismo. Uma água sensacional, purinha, purinha, purinha mesmo. Tá, mas o que ajuda para a minha saúde? Então, minha amiga, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai eliminar toda a acidez do nosso sangue, tá? Isso, a partir do momento que você começa a usar essa água todos os dias, usando de 2 litros a mais por dia de água, né? Você vai perceber a mudança que ele vai eliminar todos os radicais livres, deixando o sangue mais alcalino. Com isso, você vai ter um benefício na saúde, tirando as dores do corpo, principalmente, e ativando a circulação sanguínea. E quais as doenças que a PIV ajuda a prevenir? Olha, a gente usa falar que geralmente ele usa atuar em 3 pontos básicos. Circulação, sistema nervoso e nas dores do corpo. Isto, a partir do momento, começa a fazer esse uso contínuo, todos os dias, usando essa água. De que forma? No banho, na alimentação, tomando ela, e assim por diante. Fazendo esse uso correto, que seria usando a água da PIV. Mas como que eu faço para usar então a PIV? É só ligar no telefone que vai passar embaixo aqui no nosso rodapé aqui, ligando, eles vão levar para o teu ouvinte ver como é que funciona. Eu faço todos os testes na casa, de que maneira ele vai ajudar e prevenindo essas doenças. Tá, mas onde que eu coloco essa placa, Luiz? Coloca diretamente dentro da... Aí que vem a parte importante, coloca dentro da caixa d'água, tá? Não precisa de manutenção, tá? Outra coisa, você colocou uma vez só, uma vez por ano de pé, de que faça uma limpeza na caixa, que ela está pronta, essa água, para o teu uso do dia a dia. Tchau, 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 tchau. O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite é uma doença grave, transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro, ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos, e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para a poliomielite. Apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacinar é proteger. Olha gente, você já sabe que aqui toda tarde é o meio-dia e trinta, às vezes um minuto antes, às vezes alguns minutos depois, nós temos a participação do pastor Wilson Alves da Igreja Batista aqui no município de Assis, Jotobreá. Sempre é claro em um momento de paz, de otimismo aqui na televisão. Mandar um abraço grande aí ao pessoal da Associação Comercial Industrial do município de Assis, Jotobreá, pessoal da Associação Comercial Industrial do município de Jesuítas, às emissoras de rádio, jornais. Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho, né? Nós tivemos um final de semana de chuvas aqui na nossa região, né? E chuvas e graças a Deus deu uma parada, né? No município de Ivaiporã, né? No município de Ivaiporã tivemos a morte de três policiais no final de semana em uma tragédia e até inclusive a mídia já contou tudo com relação a este caso no município de Ivaiporã. E nós estamos acompanhando também o desenrolar desse fato, né? Estamos acompanhando também o desenrolar aí do roubo de um caminhão no município de Assis, Jotobreá, também a qualquer momento detalhe sempre aqui no nosso programa. Porque aqui, é claro, a gente acompanha a investigação e a gente coloca sempre o resultado no ar aqui no nosso giro total. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Assalto a banco no município de Palotina. Nós temos vídeos no local, temos a narrativa também do Ademir Ribeiro, a entrevista com o capitão Gelleri, tá? Informações completas com relação a isso. Detalhes sobre este assalto que movimentou o setor policial no final de semana. Coloca no giro. Correria no setor policial no último domingo na cidade de Palotina. A informação que chegou até a imprensa é de que elementos estavam tentando praticar furto e arrombamento na agência do Banco do Brasil daquela cidade, sendo Palotina. Na sequência, a polícia militar foi acionada. Quando os policiais chegaram no local, os bandidos acabaram disparando tiros contra a equipe. Os policiais revidaram e segundo as informações aí, os elementos conseguiram fugir. Quem vai trazer detalhes e a informação, até porque um elemento acabou sendo preso, quem vai trazer informações é o comandante da terceira companhia da polícia militar em Assis-Chotobriã, que também atende a região de Palotina, o capitão Rafael Geller. Então, na madrugada de domingo, por volta da 1h15, 1h20 da manhã, nós fomos informados, através do 190 de Palotina, de que haviam três pessoas, de que havia três pessoas na parte interna do Banco do Brasil e que essas pessoas eram suspeitas de estarem cometendo furto qualificado, o arrombamento daquele banco. De imediato, a nossa equipe se deslocou ao local e, chegando ao Banco do Brasil, notou três indivíduos correndo, saindo do Banco do Brasil, correndo em direção à praça que tem em frente e, vendo a viatura, a equipe já foi recebida a tiro por esses três vagabundos. De imediato, a equipe parou a viatura, buscou cobertura, nisso aí um dos policiais acabou tropeçando, caindo, se machucando, se ferindo. Diante dessa injusta agressão, os policiais revidaram os tiros sofridos, eles recuaram do local, já que eles não sabiam quantos marginais estavam naquele local, em decorrência daquela gravidade, eles não identificaram quantos marginais eram, então recuaram, acabaram pedindo apoio de policiais de folga, um policial de folga de imediato compôs a viatura, nisso aí nós já solicitamos apoio da equipe de assistitoria, Maripá, Toledo, para que interviessem também naquela situação. Diante disso, as equipes daqui deslocaram, dos outros municípios também deslocaram, e nesse meio tempo, a equipe de Palotina recebeu informação de que estaria envolvido um Ford Fusion e também um Gol com esses marginais. Chegando novamente ao local, já bem equipado, com armamento longo, e também com o acréscimo de mais um policial à equipe, a viatura localizou um veículo Gol abandonado, estacionado, melhor dizendo, e dentro desse Gol havia um bloqueador de celular. justamente para evitar que qualquer pessoa pudesse solicitar socorro para aqueles marginais que estavam cometendo esse ilícito. E também, após a localização desse veículo, durante patrulhamento, localizaram o veículo suspeito, Ford Fusion, o qual empreendeu fuga da equipe, também trocando tiro com a equipe da Polícia Militar, e abandonando o veículo logo após o próximo ao trevo, que é a saída para Toledo. De imediato, começamos um cerco. Nisso aí, nessa troca de tiro que houve com os marginais dentro do carro, havia bastante sangue dentro do carro. Então, a gente crê que um dos vagabundos foi baleado, né? E durante o cerco foi preso um meliante de posse de um 38 e mais dois coletes balísticos. Então, foi uma servição que a Polícia Militar em Palutina fez, mostrando para a vagabundagem que a gente não está de brincadeira, que a gente trabalha sério, que a gente parte para cima, que a gente enfrenta, e vamos partir para cima sempre. Aqui não tem brincadeira, não. É a polícia preparada, né? É a polícia preparada e sem medo de enfrentar o vagabundo que está bem disposto a trocar tiro com a polícia. A polícia é preparada, passa por treinamento todo ano e a gente vai para cima. Estamos bem armados e vamos para cima não, mesmo. Graça e paz, graça e paz, meus queridos, você que está aí acompanhando o programa Giro Total, né? Está aqui o pastor Wilson, mais uma vez, né? Com você, para trazer para você uma palavra de paz, uma palavra de esperança para o teu coração, viu? Antes da Aleluia de eu trazer uma palavra para você, eu quero aqui reforçar, né? O convite, como sempre faço, tá bom? Quero deixar aqui para você um convite, para você estar conhecendo ali o nosso ministério, o Ministério Batista Renovada, nesta cidade, na cidade de Assis, Chateaubriand, você que está aí me ouvindo, você que está assistindo o programa Giro Total, neste momento, é o convidado para estar ali juntamente comigo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, tá bom? O endereço da nossa igreja é aqui na cidade de Assis, Chateaubriand, é na Avenida São Paulo, 959, ali no Jardim Progresso, está passando aí no rodapé, o endereço da igreja, tá bom? O nosso dia de culto ali é todas as quartas, todos os sábados, todos os domingos, às 19h30, e você é o meu convidado para estar lá, tá bem? Juntamente comigo, eu quero orar pela tua vida, eu quero profetizar uma bênção, uma vitória de Deus para a sua casa, para a tua família, e com certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado, viu? Você crê? Você acredita? Eu creio, viu? Neste Deus, aleluia, a qual eu prego, a qual eu falo, porque esse Deus fez grandes coisas na minha vida, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, e Ele tem poder para mudar a tua história também, viu? Por isso, eu quero profetizar na sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, olha só, a palavra do Senhor nos diz assim, lá em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, olha só queridos, aí continua dizendo assim, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança, e um futuro, com glória, que maravilha, né? Este Deus, né? Este Deus simplesmente está dizendo aqui, meu irmão, que Ele conhece os planos que Ele tem para você, Ele conhece os planos que Ele tem para a tua casa, para a tua família, é Ele que conhece, quem sabe você tem feito tantos planos, e os seus planos tem sido frustrados, né? Os teus planos não tem dado certo, mas Deus, Ele está dizendo aqui que Ele conhece, tá? Ele conhece, e Ele está dizendo mais aqui, ó, se você se colocar na presença dEle, buscar a presença deste Deus, olha o que Ele está dizendo que Ele vai fazer na sua vida, Ele quer prosperar, Ele quer te dar esperança, Ele quer te dar um futuro, aleluia, extraordinário, tá? É este Deus, aleluia, que vai fazer isso na sua vida, por isso que nós amamos este Deus, por isso que nós adoramos a este Deus, tá? Este Deus quer mudar a tua história, este Deus, Ele quer prosperar, Ele quer te dar esperança, quem sabe a tua esperança, né? Já está morta, você já não tem mais esperança de nada, quem sabe você não tem mais uma perspectiva de futuro, né? Quem sabe, né? Você já tem lutado e não tem vindo a tua vida, aleluia, prosperar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus é um Deus de milagre, tá? Por isso eu convido você mais uma vez para estar ali conosco, tá bom? Todas as quartas, todos os sábados, todos os domingos, e eu creio que Deus tem uma vitória sobrenatural para realizar na sua vida, você crê? Eu creio, viu irmãos? Por isso neste momento eu convido você para orar comigo, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu creio, abaixa tua cabeça onde você estiver aí, una tua fé comigo e vamos orar neste momento, Senhor meu Deus, querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo e de Nazaré, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais um dia na sua presença, meu Deus, venha abençoar, meu Deus, em nome de Jesus estas vidas que estão, Senhor, meu Deus, ligadinhas, Senhor, meu Deus, conosco neste momento, meu Deus, tu és um Deus que conhece, Senhor, meu Deus, os planos que tem para ela, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor, meu Deus, está dizendo que o Senhor, meu Deus, é um Deus que quer prosperar, o Senhor é um Deus que quer dar esperança, o Senhor, meu Deus, é um Deus que quer dar um futuro, meu Deus, sobrenatural para o teu filho e para a tua filha, meu Deus, alcança ela, Senhor, aonde ela estiver neste momento, meu Deus, vai de encontro com a sua casa, com a sua família, meu Deus, restaura, Senhor, meu Deus, a saúde, meu Deus, da alegria, da paz, Senhor, ó meu Deus, arranca, Senhor, meu Deus, toda a tristeza, preocupação neste momento e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, ó meu Deus, através desta vida, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, ó meu Deus, neste dia, meu Deus, para a tua honra e a tua glória, abençoa, Senhor, ó meu Deus, este irmão, esta irmã que está acompanhando, Senhor, este programa neste momento, aqueles que estão pelo Youtube, Senhor, ó meu Deus, em nome de Jesus, aonde o teu filho estiver, Senhor, meu Deus, alcança ele agora, em nome de Jesus e dê uma vitória, Senhor, eu oro, eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus, amém queridos, que Deus abençoe a tua vida, viu, fique com esta oração, creia, tá, que Deus tenha um milagre preparado para a tua vida e eu te espero ali na Igreja Batista renovada, no nome do Senhor Jesus e continua ligadinho aí do programa Giro Total, tá bom, em nome do Senhor e tenham todos uma boa tarde, fiquem na paz. Pessoal, Lara Sá está acompanhando o programa, no Jussara, no Panorama, no Bela Vista, muito obrigado, pessoal aí no Progresso, muito obrigado, pessoal de toda a região, dos bairros de Assis, Jotobreã, da área central também, muito obrigado aí pela audiência e pelo carinho. Olha, Goiúrê já tem aí o pessoal, os venezuelanos, né, eles já chegaram aí ao município de Goiúrê e é claro, nós temos uma venezuelana que falou com toda a imprensa, agradecendo aí o prefeito municipal, a primeira dama e todo o pessoal do município de Goiúrê. A gente, é claro, fica se perguntando aqui, né, a gente fica aqui se perguntando, será que os munícipes de Goiúrê estão sendo bem servidos, né, como estão sendo bem servidos os nossos venezuelanos que estão no município de Goiúrê? É claro, um ponto para a gente perguntar ao poder público municipal, ao prefeito do município de Goiúrê, aos ex-prefeitos também, aos futuros prefeitos também, não só de Goiúrê, mas também da nossa região por aqui, né, nós temos que dar, é claro, melhor saúde ao nosso usuário, né, nós temos que oferecer melhor educação também aos nossos munícipes, né, nós temos que oferecer aos nossos cidadãos, nós temos que oferecer sempre o melhor. E eu espero, é claro, que o município de Goiúrê esteja servindo bem à população ali da Vila Guaíra, por exemplo, tá, bem com saúde, bem com educação, né, bem com ruas sem buracos, né, que estejam as casas também com esgoto, não tenhamos esgoto a céu aberto também no município de Goiúrê, porque, olha, o tratamento que estão dando aos venezuelanos é um tratamento bonito no município de Goiúrê, achei até interessante, né, tá aí até agora, de antemão, antes de ouvir o depoimento aí da, da venezuelana, desta cidadã que veio para Goiúrê, está sendo assistida ali nas aldeias infantis SOS, antes disso, prefeito Pedro Coelho no município de Goiúrê, vamos, é claro, dar uma atenção à população da nossa cidade também, tá bom? e, é claro, aí a gente vai dando sempre o melhor para também os nossos visitantes. Coloca aí o agradecimento da venezuelana no ar. bom dia, muito obrigado a vocês por esse tão lindo acolhimento que você tem para nós, prefeito, lá em Venezuela, alcalde, muito obrigado, senhora, esposa do prefeito Pedro Coelho, muito obrigado pelas suas boas-vindas, com aquele café de manhã muito gostoso para a gente, para nossos filhos, para nossos colegas venezuelanos, muito obrigado à população de Goiúrê, a gente está muito alegre de estar aqui com vocês, a gente quer adotar esse sítio como nosso lar, nossa casa, desde hoje, e na verdade, muito, muito, muito obrigado, a gente espera falar português melhor, que agora fala, na verdade. Ok, nós queremos também dar as boas-vindas, agradecer também a Canur por estar à frente desse projeto, a Aldeia SOS, a todas as entidades que aqui se fazem presentes, ao Exército Brasileiro, a Defesa Civil, a nossa governadora que também disponibilizou todas essas roupas aqui também, a nossa Câmara de Vereadores, que sempre esteve junto com a nossa administração aqui, enfim, e a população de Goiúrê por esse acolhimento e ser, mais uma vez, muito bem-vindos a Goiúrê, ao nosso Estado do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante, importante, sem dúvida alguma, acolhermos os nossos irmãos, importante, acolhermos aí os nossos turistas, a Venezuela passa por uma situação delicada, é uma complicação só no governo na Venezuela, o pessoal não tem comida, o pessoal não tem emprego e o pessoal está vindo, é claro, para o Brasil e indo para alguns municípios. Eu ainda não tenho informação se no município de Assis, Chateaubriand, nós teremos ou não teremos venezuelanos, mas é claro, se tivermos mais uma vez, eu vou cobrar do Poder Público Municipal. O que os senhores oferecerem para pessoas moradoras de outros países que vêm aqui para o nosso município ou para o nosso país, vamos dar um jeitinho de oferecer também para o nosso povo, vamos dar um jeitinho de oferecer para o nosso povo, que tem muita gente no Brasil passando fome, muita gente, o salário no Brasil é um caos, está aumentando agora, parece-me que para R$ 1.006,00 no próximo ano, o pessoal tem uma saúde precária, mal e porcamente atendidos, nós temos muitos atendentes de hospitais, postos de saúde, por exemplo, que ao invés de se preocupar com a população, estão preocupados com o WhatsApp ou com o Facebook, temos que preocupar com isso, os nossos gestores da saúde, os nossos secretários municipais de saúde tem que dar uma olhadinha nisso, chegar lá no posto de saúde, no hospital, e perguntar para eles, vocês estão atendendo bem esse povo todo que está aqui? Olha, aqui tem 40, 50 pessoas que às vezes ficam lá, às vezes com dor no corpo, com gripe, você entendeu? Com um monte de problema aí e os nossos atendentes não atendem bem. Tem gente boa, tem gente que atende realmente a população, mas tem gente que se preocupa mais com o WhatsApp do que com o povo. Café Jesuítas, o verdadeiro café caseiro, um abraço grande aí ao pessoal de Jesuítas. Já vimos a história do Café Jesuítas no programa do dia de hoje. Vamos contar um pouco da história do Lar Batista Bíblico em Assis-Chateaubriand? Vamos para lá, acompanhe. Tanto é que sábado agora, domingo, dia 12, nós vamos fazer um bazar beneficente e esse bazar vai ser a partir de um real, né? E toda a renda vai ser usada para manutenção dessa sala de aula. Roupas, calçado, roupas infantis, né? De bebê até 5, 6, 12 anos, mais ou menos. Roupas para homens, roupas para mulheres, saia, camisas, blusas, calças masculinas, calça feminina, né? Eu ainda estou recebendo algumas doações de amigas que falam, olha, eu tenho várias coisas que a gente pode estar pondo no bazar, a gente quer ajudar, então ainda não tenho ao certo tudo que nós vamos ter. Mas, com certeza, vai ser um grande bazar. Os portões estarão abertos a partir de que hora? A partir das 8 horas, né? O portão aqui da rua Rio Branco. O nosso giro total dando sequência aqui na televisão. Obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, muito obrigado mesmo. Eu tenho um capotamento entre Assis, Chateaubriand e Toledo, né? A reportagem com o Ademir Ribeiro esteve lá, imagens do Chororó no giro agora. A polícia rodoviária estadual, posto de Assis, Chateaubriand, atendendo um acidente logo na manhã de sexta-feira, rodovia PR317, trecho que liga Assis, Chateaubriand e Toledo. Estou aqui ao lado do Cabo Marcos da Polícia Rodoviária Estadual, falando pra gente sobre o trabalho da Polícia Rodoviária nesse acidente. Cabo, como que foi o trabalho? Quantas pessoas com ferimentos? Segundo a informação de colheira no local, o veículo 2, que é o Ford Fiesta, ele estava descendo Toledo, no sentido Assis, e o veículo 1, GM, GM Corsa, no mesmo sentido. No entanto, nesse cruzamento aí, o GM, o Ford Fiesta, tentou adentrar a esquerda sem dar sinal pra ir pra direita. E no momento que o veículo Corsa tentou fazer a ultrapassagem. Nesse acidente, uma pessoa que estava no Fiesta acabou ficando ferida? Uma pessoa do Ford Fiesta foi ferida pro hospital, ferimento slab. Noite de segunda-feira, estamos aqui na 48ª Delegacia Regional de Polícia na cidade de Assis, Chantobriã, onde, neste momento, a Polícia Civil acaba de fazer, portanto, a alta de entrega, portanto, do caminhão que havia sido furtado no pátio, o local onde está sendo construído o frigorífico da Frimesa aqui em Assis, Chantobriã, na saída de Assis, Chantobriã, ali pra cidade de Toledo. Estou aqui ao lado do proprietário do caminhão que, depois de bastante trabalho junto com a Polícia Civil, conseguiu localizar o caminhão. Vamos conversar com ele e saber realmente como que foi todo esse trabalho até chegar à recuperação desse caminhão. Como que é o nome do senhor, por favor? Luiz Carlos Quadri. Sr. Luiz, o senhor é o proprietário do caminhão? Com certeza. Como que foi a situação lá? Ontem, por volta das três horas da tarde, começou alguém a entrar em contato conosco pra poder entregar o caminhão. E aí, junto com o pessoal aqui, junto com os investigadores, que deram um apoio total pra nós, até eu quero deixar aqui um agradecimento especial a eles, que foram prontamente junto com nós e aonde nós fomos até o local onde eles diziam que estava o caminhão e realmente nós achamos ele escondido no meio da mata e conseguimos recuperar. O senhor estava oferecendo uma certa quantia também pra quem informasse o paradeiro do caminhão. Foi repassar esse dinheiro pra alguém ou foi um trabalho de investigação da Polícia Civil e o senhor também? Não, junto com a Polícia Civil foi feito um trabalho legal junto com eles e onde nós conseguimos descobrir onde estava o veículo. Pelo que a gente passou de informação, que a gente recebeu de informação através da Polícia Civil e que a gente tem até agora em sigilo, é que o caminhão estava no meio de um mato, é isso? Sim, positivo. Bem próximo da obra lá em volta de uns 6 quilômetros adentrando uma mata, eles colocaram o caminhão e abandonaram, tiraram a chave e até o momento assim que a gente não conseguia nenhuma informação. A partir de ontem começou a florescer as informações e realmente conseguimos botar a mão no equipamento. E como que estava a situação do caminhão? Tinha alguma coisa faltando no caminhão? Como que estava? A chave da ignição. O resto do equipamento estava intacto. Na verdade então seria um prejuízo, mas graças a Deus evitou isso. Nossa, um prejuízo de uns 250 mil o valor do veículo e já aproveitando aqui eu também quero fazer um agradecimento total ao doutor da Cerda, o delegado aqui da cidade de Assis que prontamente colocou os investigadores à disposição nossa e que ajudou muito. A nossa equipe também de trabalho se colocou à disposição para não dormir e nós incansavelmente fomos para a luta e conseguimos recuperar o nosso caminhão. E a gente percebeu no meio de muita chuva também? No meio de muita chuva, exatamente. Nós não desistimos, temos uma equipe guerreira aqui também que nos acompanhou que eu não posso deixar de dar o valor para ele e que me ajudou a recuperar o equipamento. Vamos aproveitar então e conversar com ele um pouquinho. Como que é o seu nome? Luiz Eduardo Quadri. Luiz Eduardo, você também preocupado com o que aconteceu, foi em busca também de informações, e foi ajudar nesse trabalho então? Sim, ajudemos aí, botemos... Pressão. Pressão. Isso é importante porque é um objeto, é um veículo que custa caro porque é um trabalho também que faz o dia a dia lá onde vocês estão trabalhando na construção. Faz falta um caminhão desse, então vale a pena estar atento, né? Ah, vale a pena, muito, sim, muito bom recuperar o nosso caminhão de volta. A polícia civil trabalhando bastante também, né? Sim, agradecer a eles também o apoio que eles deram para nós aí bastante, ajudaram a nós bastante aí e é isso aí. Aí, portanto, então, essa situação do caminhão que foi encontrado através do trabalho da Polícia Civil de Assis de Chateaubriã que tem o comando do doutor Francisco Lacerda, mas que é o doutor Lacerda, como ele gosta de ser chamado, que é o delegado titular aqui da 48ª Delegacia Regional de Polícia na cidade de Assis de Chateaubriã. Também, o pessoal, o proprietário do caminhão também, o proprietário e os demais amigos trabalharam bastante junto com a polícia também em busca de informações sobre o paradeiro desse caminhão. Ele já disse que chovia muito no momento em que o caminhão foi localizado, tiveram que entrar no meio de uma mata, segundo ele, e deu muito trabalho, mas o caminhão foi recuperado e já está à disposição do proprietário. Nesse momento, a Polícia Civil já fazendo, portanto, a entrega aqui na delegacia de polícia na cidade de Assis de Chateaubriã. Música Giro, vai ao apoio, volta na sequência. Me aguarde. Música Lembrando sempre que o consórcio não tem aquela de inadimplência se você está com o nome sujo ou não, enquanto você estiver pagando ele, não tem problema. Exatamente. O consórcio, para você fazer o consórcio, não tem problema nenhum se você tem restrição no seu CPF ou não. O problema depois é quando você é contemplado. Na contemplação, você tem que estar com o seu nome regularizado. Às vezes, a pessoa tem interesse em investir um dinheiro, está com o dinheiro parado, eu vou investir, eu quero trocar de carro daqui a dois, três anos. E está com o nome sujo, não tem problema, pode fazer o seu consórcio, vai pagando, deixa para ser contemplado somente no sorteio. Sendo contemplado, aí você pode deixar essa carta parada, regularizar o seu CPF e depois você fazer a aquisição da sua moto, do seu carro ou até mesmo da sua casa nova. Eu ia falar isso agora a respeito do consórcio de imóveis. É o consórcio de imóveis que para quem está precisando é uma grande ajuda. Exatamente. E não serve somente para a aquisição do imóvel. Às vezes você quer fazer uma reforma, às vezes você quer comprar um terreno ou está pensando em comprar uma chacra. Então, o consórcio de imóveis, ele disponibiliza todas essas opções para você e você pode estar também fazendo aquela reforma na sua casa, quer construir um sobrado, quer construir uma edícula. O consórcio de imóveis, ele está aí para atender esse tipo de serviço. E aí 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 O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite A poliomielite é uma doença grave transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para a poliomielite. Apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de um a menores de cinco anos de idade devem tomar a vacina. Mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção as doenças não voltarão. Saiba mais, hein? saúde.gov.br barra vacinar é proteger. Giro desta terça-feira a você que nos acompanha um abraço, tá? Um abraço aos professores educadores em Assis Chateaubriand a todos os garis frentistas obrigado aos nossos guardas noturnos também que no final de semana passaram frio e estava frio esse final de semana moço do céu o último final de semana foi muito frio e a gente agradece a você que está nos acompanhando aí tá bom? Isso mesmo. A trazer o José Roberto Soares falando com a doutora psicóloga Graciela Lopes Graciela Lopes vai falar aqui no nosso programa lembrando que a doutora Graciela Lopes atende hoje terça-feira o dia todo no Sintrascop em Assis Chateaubriand no 3528-6927 pode ligar lá para a nossa equipe a doutora Graciela Lopes atende você hoje nesta terça-feira em Assis Chateaubriand e doutora a ansiedade está ligada ao medo também? Está diretamente ligado ao medo porém o medo é uma reação do nosso organismo perante algo real a ansiedade é perante algo que possa vir a nunca acontecer e a ansiedade de certa forma é boa é se você boa? sim até determinado ponto se você se sente ansioso para uma prova para um encontro com alguém é uma ansiedade boa por quê? porque vai te fazer melhorar alguns aspectos vai fazer com que você se produza mais com que você estude mais para uma determinada prova vai te trazer preparação no caso da ansiedade ruim é a partir do momento que você começa a ter problemas perante a essa ansiedade deixa de dormir deixa de comer deixa de ter uma vida social aí então ela começa a ser prejudicial aquela que você acorda de madrugada e depois não consegue mais retornar a dormir porque você começa a passar o dia de ontem o dia de amanhã e o dia daqui a 10 anos exatamente esse tipo de ansiedade não é bacana precisa ser tratado e qual que é o tratamento doutora? tratamento com terapia se necessário for encaminhado para o psiquiatra para uso de medicamento mas no geral a psicoterapia já resolve treinos de de respiração de concentração do momento do aqui e agora é o ideal aquela pessoa que chega de noite ela demora duas, três horas para dormir ela deita mas a cabeça dela não para ela continua trabalhando também ela tem que estar procurando ajuda precisa precisa porque ela vai começar a ter problemas no dia seguinte não vai render tanto quanto deveria então precisa sim procurar ajuda porém ficar pensando não se sinta ansioso não se sinta ansioso só vai trazer mais ansiedade e a família como solução para ajudar o ansioso a família precisa ajudar dessa forma não ficar falando nossa é um problema tão pequeno porque que você está transformando isso em tão grande ou talvez nem vá acontecer porque que você está se preocupando com isso agora esse tipo de comentário infelizmente não ajuda e estamos encerrando o programa vem aí o horário eleitoral gratuito com Cafés Jesuítas o verdadeiro Café Caseiro muito obrigado aí pela audiência pelo carinho eu volto amanhã a partir do meio dia aqui na televisão um abraço e até lá o mundo é bonito e todo o seu portanto seja otimista olhe o que de bom existe em todas as coisas fale sempre do que agrada alegra e reanima colabore na construção de um mundo mais feliz seja compreensivo anime encoraje e incentive sorria para quem você vê triste ou desanimado seja simpático dócil também com você mesmo mostre um rosto sereno tranquilo e confiante mesmo que você tenha vontade de chorar e cuidado não descarregue sobre os outros os problemas que são só seus saiba estar do lado dos mais fracos tímidos e simples sobretudo daqueles que falam pouco mas muito fazem não fale alto demais porque a riqueza do segredo está na voz mansa e suave saiba sempre acolher o outro com simpatia e carinho seja ele quem for você e ele se sentirão felizes busque seriamente ser o que você quer não esquecendo que sem Deus os seus passos não serão seguros aproveite todas as chances de realização que a vida lhe oferecer pois você merece ser feliz reze por você e pelos outros principalmente antes de iniciar qualquer trabalho que lhe cause preocupação você pode ser ainda melhor do que já é semeie o bem acredite tenha fé e coragem com Deus nossa grande esperança você vencerá o que já é O mundo é bonito e todo seu. Portanto, seja otimista. Olhe o que de bom existe em todas as coisas. Fale sempre do que agrada, alegra e reanima. Colabore na construção de um mundo mais feliz. Seja compreensivo, anime, encoraje e incentive. Sorria para quem você vê triste ou desanimado. Seja simpático, dócil, também com você mesmo. Mostre um rosto sereno, tranquilo e confiante, mesmo que você tenha vontade de chorar. E cuidado, não descarregue sobre os outros os problemas que são só seus. Saiba estar do lado dos mais fracos, tímidos e simples, sobretudo daqueles que falam pouco, mas muito fazem. Não fale alto demais, porque a riqueza do segredo está na voz mansa e suave. Saiba sempre acolher o outro com simpatia e carinho. Seja ele quem for, você e ele se sentirão felizes. Busque seriamente ser o que você quer, não esquecendo que sem Deus os seus passos não serão seguros. Aproveite todas as chances de realização que a vida lhe oferecer, pois você merece ser feliz. Reze por você e pelos outros, principalmente antes de iniciar qualquer trabalho que lhe cause preocupação. Você pode ser ainda melhor do que já é. Semeie o bem, acredite, tenha fé e coragem. Com Deus, nossa grande esperança, você vencerá. Com Deus, nossa grande esperança, você vencerá.